Tenente, filha, tenente, qual foi a situação? Nós fomos acionados para um incêndio de residência. Quando nós chegamos ao local, a casa já estava tomada pelo fogo. Nossa ação tática foi de confinar o fogo só naquele local, evitando que ele passasse para as outras residências. Casas de madeira próximas a essa residência, então o risco de pegar fogo é grande. Mas nós conseguimos confinar o fogo e aí ficamos só com o rescaldo, porque a casa realmente foi totalmente tomada e destruída pelo fogo. Tenente, uma análise preliminar, dá para se saber como que iniciou esse fogo? Nós fizemos informação dos moradores da residência, que eles estavam lá dentro, e o fogo iniciou, eles não sabem afirmar como. Escorreram e aí fizeram o acionamento das viaturas do Corpo de Bombeiro. Tenente, um trabalho bastante arco, que demandou aí dois caminhões do Corpo de Bombeiro, que ficaram seguintes, hein? É, nós estamos ainda no trabalho de rescaldo, inclusive o caminhão vai buscar mais água. Existe muita roupa, muito material lá ainda que a gente tem que fazer o rescaldo para evitar que o fogo volte, então vai bastante água ainda e o trabalho vai demorar um pouco ainda.